Oi, prazer, eu sou a Nova Síndica, me chamo 2021 e vou estar responsável por organizar esses próximos 365 dias. Já que as datas mais importantes do ano estão presentes, acredito que a gente já possa dar início a nossa reunião de condomínio aqui. Bom, pelo que eu pude observar, o antigo síndico, o 2020, ele não fez o bom trabalho. Então, devido a isso, eu tô aqui me colocando à disposição de vocês pra ouvir o que cada um tem a dizer. Pra que assim, todos tenhamos uma ótima gestão e que cada evento ocorra da maneira que deve ocorrer. Tia, eu posso começar a falar? Claro que pode, dia das crianças. Nada disso! Quem vai começar a falar sou eu. Eu estou revoltada com o que fizeram comigo. Onde já se viu algo desse tipo? Nunca na história desse país. Eu, a queridinha de todos, Carnaval, fui comemorada tão longe. Todos sabem que o ano só começa de fato depois de mim. O que essa nova gestão está querendo fazer? Querem dar sequência na catástrofe da gestão anterior? Carnaval, deixe de ser cínica. Do ano passado, você foi a única comemorada na data certa. Eu fui cancelada. Cancelada. Ninguém pulou fogueira, comeu bolo, milho, brincou e se divertiu. Você está certa quando diz que o ano só começa depois de você. Mas as pessoas começam o ano loucas pra festa junina chegar. Quem você acha que é, festa junina? Ou melhor, quem você pensa o que é? O que essa festa tem que é o máximo assim como você pensa? A minha festa é que é o máximo. Sabe por quê? A minha festa é a melhor festa do ano. É a melhor temporada do ano. Eu estava com muita alegria, muita felicidade, muito sorriso, sabia? Tia, eu posso te falar agora? Não! Silêncio! Eu entendo a frustração de vocês duas. Realmente fica complicado quando mexe em todo o nosso cronograma. Por isso, eu pretendo trazer uma gestão diferenciada. Algo novo para um ano novo. Também entendo que cada uma de vocês sempre tiveram as datas comemoradas em dias específicos. Porém, devido à má gestão anterior, infelizmente, carnaval e festas junina terão que dividir o mês. Olha só, eu não vou... Como eu dizia, vocês duas terão que dividir o mês. Foi só assim, não vou precisar fazer que nem ano passado e cancelar algumas de vocês. Mas pensem pelo lado bom. Vocês duas são festividades que todo mundo ama. E vocês juntas serão maiores que todas as outras festividades. Vocês serão grandiosas. Tudo bem, eu divido meu brilho e minha alegria. É, pensando por esse lado, vai ser algo totalmente diferente. Então eu topo. Muito bem. Já que estamos todos acertados, acho que a gente já pode terminar a reunião e começar a des... Tia, você não me deixou falar até agora. Me desculpe, minha pequena. O que você tem a acrescentar em nossa reunião? Eu tenho uma pequena lista de exigências que quero para esse ano. E para terminar, quero que todas as crianças do mundo sejam respeitadas e tenham direito à educação e à diversão. Tudo bem, eu acho que consegui anotar tudo. Ah, e esqueci de falar uma coisa. Tem alguém desconhecido na reunião. O link da reunião era privado. Desculpa, desculpa, não, desculpa, não. Não, não, espera. Espera aí, espera aí, espera aí. Gente, mas como assim? Quem é ele? Gente, espera, espera. Eu só queria ver como as coisas novas estão hoje. Desculpa, eu só queria... Não, desculpa. Eu não queria fazer nada. Você fez a festa junina ser cancelada. O Natal, o Ano Novo. O Carnaval ficou por um 13. E esse ano eu tô tendo que arrumar a sua bagunça. Tô tendo que colocar ele no mesmo mês. A gente tá tendo que fazer essa reunião. Porque você ainda tem a coragem de colocar a sua cara aqui. fingindo que não era você desde o início. Caladinho, pinhaninho. Pra você atrapalhar o meu trabalho. Vaza dessa reunião 2020. Vaza dessa reunião. Agora é 2021. 2020 acabou. Dia 31, ó, deu meia-noite. Acabou. Foi-se embora. Você não tem mais lugar aqui. Você ficou maluco? Tchau. 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 Tchau.